Seis horas e cinquenta minutos em Manaus, voltamos ao vivo com seis horas notícias pra você. Você viu aí que o dia amanheceu bem nublado, bem com muita fumaça em Manaus? Agora a gente vai pra previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui na capital a mínima é de 26, máxima 32 graus, continua aí esse nevoeiro, né, tempo nublado. Em Coari, Terra do Gás, mínima 23, máxima 33 graus, com chuvas e trovoadas. Também em Tabatinga tem chuvas e trovoadas, mínima 22, máxima 35 graus. E Manacapuru é dia de temporal também, mínima 21, máxima 32 graus, Juliano. Mesmo, bora se preparar pra esse clima aí cinzento que amanheceu hoje na cidade de Manaus. Só que agora a gente vai pra Borba, porque o município festeja um ano aí, mais um ano do seu padroeiro, que é a Festa do Santo Casamenteiro, que é uma grande tradição comemorada por anos lá no município. Borba, no sul do Amazonas, a 149 quilômetros de Manaus, está em festa. A orla da cidade fica tomada por embarcações que levam os fiéis até a festa religiosa de Santo Antônio. Os festejos de Santo Antônio. À meia-noite, a alvorada festiva com a queima de fogos marca o início da trezena de Santo Antônio, o santo casamenteiro. A valsa, acompanhada por músicos da velha guarda, é uma tradição centenária no festejo, onde os casais dançam ao ar livre em frente à basílica dedicada ao santo. E lá se vão 263 anos de muito amor e fé. O festejo de Santo Antônio, cada ano que passa, vai ganhando mais corpo, né? E mais pessoas, mais romeiro, mais fiel, participando do festejo de Santo Antônio. No dia seguinte, esta balsa levando fiéis, segue em direção à comunidade do Acará, de onde a imagem do santo permanece por uma semana. Já era noite, quando a imagem de Santo Antônio chegou à Borba. O Andor foi conduzido por fiéis e visitantes até o santuário que leva o nome do santo. A missa acampal foi celebrada por Dom Zenildo, bispo da Prelasia de Borba. A fé se sustenta na palavra de Deus e na Eucaristia, na comunhão e na participação. Venha pra cá porque vai ser bonito, todos os dias, às 19 horas, a nossa trezena. Os festejos seguem até o dia 13 de junho. De Borba, eu vou pra Manacapuru, porque os feirantes que trabalhavam lá no mercado do município, eles foram realocados pra um espaço improvisado, isso já há quase um ano, viu? E durante esse tempo era esperada aí uma obra de recuperação do antigo mercado. Mas os serviços nem sequer começaram. Os trabalhadores reclamam dos prejuízos. O mercado municipal Azizi de Bumulsa, que deveria ser entregue aos feirantes em quatro meses, nem começou a ser construído. Onze meses já se passaram e o que se vê é tristeza por ver tudo que foi conquistado indo à falência. Nós temos família pra gente sustentar nossos familiares, nós estamos abandonados aqui, é raro, quando chove molha tudo aqui, infelizmente nós estamos abandonados aqui. Unindo a espera ao baixo movimento, teve gente que fechou as portas e foi para casa. Outros estão quase desistindo. Já dizia o ditado popular, a esperança é a última que morre. Por que não acreditar em mais uma promessa? O prefeito me garantiu que ele me pedia mais compreensão de nós e há 60 dias ele estava com o mercado pronto pra nós e pro festival da cidade. Nós, no aniversário da cidade, nós estamos tendo mercado. Em nota, a prefeitura respondeu. A obra de revitalização e ampliação do mercado municipal é conveniada junto ao governo do estado. O município já está apresentando toda a documentação necessária, bem como as certidões e aguarda ainda o repasse de verbas referentes às parcelas do convênio para que a obra seja retomada. Mas, segundo o vereador Alex Bezerra, esse processo já começou e que a prefeitura já recebeu metade do repasse do valor da obra, que é de mais de 900 mil reais. A prefeitura recebeu, sim, quase meio milhão de reais referente à obra de ampliação e reforma do mercado municipal. Infelizmente, até agora, nós vemos que a obra está paralisada. Esse dinheiro seria suficiente para, pelo menos, iniciar a obra. E o que nós vemos quando olhamos para o mercado municipal é que ele foi apenas parcialmente demolido. Nada mais do que isso. Ainda segundo o vereador, a prefeitura precisa esclarecer o que fez com o dinheiro, já que as obras não começaram e os feirantes amargam prejuízos durante essa espera das obras. A gente muda de assunto agora para falar de festa, né? É a festa de lançamento do programa Maninho Show, que vai ser amanhã, lá na Arena Amadeu Teixeira. E tem muita premiação. Juliano já está ali grudado na premiação, viu? Já está de olho. Estou entrando aqui com a minha moto. Olha quem está chegando aqui com a moto. Olha só. Mas, rapaz, você quer essa moto mesmo, né? Você quer essa moto mesmo, né, Ju? Olha aí, olha aí. Olha que beleza essa máquina aí. Conseguir trazer com segurança. Olha, o Juliano está mostrando que ele não tem intimidade nenhuma com a moto, né? Porque ele não consegue nem arrastar a moto aqui direito. Vem colocar ela direitinho no cenário. Até porque não vai ser sua que a gente não vai poder participar, mas quem for a festa amanhã... Que coisa linda essa moto, hein? Linda essa moto, Honda, maravilhosa. Caramba, muito linda. Eu queria ganhar, olha. Uma pena que a gente não pode participar desse sorteio, gente. Olha só. Eu não sei andar de moto, a minha diretora está perguntando se eu sei andar de moto, mas eu aprendo. Se for para ganhar essa moto, eu aprendo. Não tem problema. Agora, você sabe que esse tipo de moto aqui é muito utilizada nos municípios aqui da nossa região, né? Você vai nos municípios, é moto para tudo quanto é lado. E olha só, gente, essa moto pode ser sua. Comparece lá na grande festa da TV em Tempo, lançamento do programa Maninho Show. É amanhã a festa, Mariana. É amanhã. Você falou que muita gente usa essa moto no interior. Eu quero saber quem é que está aí que vem do interior para participar dessa festa com a gente. Vem, pessoal da região metropolitana. É isso aí. Pessoal de Manacapuru, Iranduba, Cacau Pereira, Presidente Figueiredo. Vem com a gente que amanhã todos os apresentadores da TV em Tempo vão estar lá tirando foto, dançando com vocês. Eu vou dançar com todo mundo, Ju. É verdade. Olha só, a gente quer, inclusive, tirar foto com você, conhecer o nosso telespectador. Comparece nessa grande festa a partir de 7 horas da noite na Arena Amadeu Teixeira, que fica ali na Avenida Constantino Nery, ao lado da Arena da Amazônia. E não é só, pessoal, nós aqui da TV em Tempo que vamos estar lá, não, viu, gente? Tem gente do SBT de São Paulo chegando. A Narcisa, do programa da Eliana, vai estar aqui também. Ela é muito divertida, viu? Vai estar aí fazendo a festa. Vamos ver aqui. Alô, Manaus! Nossa, que alegria, que animação, que alegria mesmo. E a minha felicidade de fazer um convite para vocês. Ó, dia 7 de junho, a partir das 19 horas, o Narcisa, linda, bonita, viajada, poderosa, amiga da minha amiga Eliana, estarei no Amadeu Teixeira. Sabe por quê? Porque vem aí a festa de lançamento do Maninho Show. Maninho Show! Ai, essa vinheta vai ficar chique, eu quero participar. E aí, sabe o que acontece? Ele vai inaugurar o novo programa dele, que vai ser um sucesso. Quer saber qual TV? A TV em Tempo, porque só o Tempo ficar lindo com vocês. E com o Maninho Show, então, vai ser um ar de sucesso, um ar de absurdo. Agora, quer o sucesso mesmo? Haverá vários sorteios. E esse sorteio está muito chique. Só como cura o baile. Está sorteio de realeza. Geladeira. TVs. Não, não é uma. TVs. Não tem noção. E eu fiquei encantada quando eu soube, que meu empresário falou assim, Narcisa, eles vão dar uma moto. Eu falei, moto de verdade? É! Eu falei, ah, eu perdi na data. Imagina, 7 de junho, às 19 horas. Agora, o principal. Para você participar desse evento comigo, você terá que trazer um quilo de alimento. Aí você traz um quilo de alimento para ajudar o próximo. Entra, participa e fica chique e maravilhosa se você ganhar um sorteio. Eu quero ajudar, tá? E quem ganha moto? Eu vou junto! Eu também vou, Narcisa. Que absurdo. É uma moto de verdade, sim. Não esquece de levar aí um quilo de alimento para a gente ajudar as instituições filantrópicas. A gente vai ter muita dança, muita música, muita diversão. A gente vai dançar com todo mundo que for for lá, né, Ju? Todo mundo. Ela tem banda, atração nacional, vai ter forró, vai ter todos os ritmos para você. Uma grande festa. A gente quer contar com a sua participação. Quem sabe você não leva um grande brinde aí para a sua casa. Que legal, hein? Que bacana, né? A gente já vai encerrar, diretor? É isso? Pessoal, mandou foto para a gente. Ah, vamos ver. E hoje a gente vai mostrar quem é que está aí do outro lado, tomando esse café da manhã gostoso nessa quinta-feira. Bota aí no ar quem é que está aí com a gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência nessa quinta-feira, por ter acordado cedinho com a gente hoje, né? Olha, teve criança que acordou cedo também. Olha só, gente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.